porque existe a misericórdia divina que independente de pra quem você vai rezar o resgato já foi feito salve a corrente das almas, salve Deus salve a pátria, salve os homens, salve todos aqueles que estão aqui, salve todos quem está salvando é o pai Joaquim, salve meu filho salve pai Joaquim, boa noite, seja muito bem-vindo é, e hoje eu vim mais cantarolando, né meu filho cantarolando essa corimba de falar de salve Deus, salve a pátria, salve os homens era ponto de um caboclo muito antigo chamado caboclo gentil porque quem está salvando não é o gentil mas é o caboclo não é da linha de caboclo, mas é o preto pai Joaquim, salve todos aqueles que estão assim fala meu filho, o que você deseja deu? pai Joaquim como sempre aprender com o senhor tanto eu quanto muitas pessoas que estão acostumadas a ouvi-lo estavam com saudades e nós podemos conversar sobre o assunto que o senhor quiser hoje e eu só queria ouvir uma opinião sua que o nós já tivemos uma conversa sobre e até muito enfática sobre a questão desse ano máscaras estarem caindo e uma coisa que eu pude perceber na conversa com o Fernando é que isso tem acontecido não somente na digamos assim nas pessoas muito conhecidas no âmbito público mas também dentro dos lares e pessoas que viviam com essa máscara e já não estão aguentando mais manter ela e isso tem sido digamos assim eu acho que infelizmente até comum né as pessoas terem que se aceitar se enfrentar e tentar mudar ou melhor perceber que precisam tentar mudar mas muitas parecem que não querem aqueles que convivia pouco dentro de casa porque trabalhava pra fora deixava uma impressão dentro de casa pode ser daquele marido trabalhador daquela aquela mulher que que cuida dos filhos que cuida da casa é o que for a partir do momento que você passa a conviver mais tempo você vê que tem todo mundo tem um pouco de máscara verdade e com a convivência você vê essas máscaras caindo você começa a enxergar a pessoa olhando para os cantos porque é muito fácil hoje em dia vocês estão no tempo de caçar beliscando você sabe como é que é? vocês tem esses aparelhinhos aqui vocês ficam beliscando caçando problema estão mentindo? não não está não é casado mas está lá beliscando o negocinho é casada e está lá beliscando também a noiva está lá beliscando também quando você começa a estar dentro de casa os seus beliscos são mais vistos então a sua capa de cordeiro ela começa a cair porque você finge que você é bom mas todo mundo tem o seu lado lobo e aí o que aconteceu? qual que é o conjunto de lobo? é matilha? arcateia acho que é arcateia aí o que acontece? a capa de cordeiro começa a cair aquela sogra que pensava que o gênio era bom mas vê que o gênio não era tão bom aquela sogra que fala que dizia que queria muito bem o gênio o gênio começa a ver que a sogra também provocava para acabar o casamento e por assim vai e todo mundo que tinha aquela queria deixar uma visão as pessoas aí aí eu sou bonzinho para você ver você não é bonzinho quem é bonzinho não arranja problema com tudo que é lugar a pessoa que é bonzinho mas chega no serviço arranja problema chega em casa arranja problema chega na venda arranja problema chega na igreja arranja problema aí pega e sai da igreja vai procurar o terreiro arranja problema é a pessoa que finge de bom e não é bom mas ela acha que ela é a pessoa que tem a sua máscara ela acha que não tem máscara mas essa máscara cai quando ela começa a ser colocada diante do espelho e o espelho é a própria convivência é verdade é verdade tem todo mundo tem digamos assim o que eu chamo de máscara social sabia se portar dentro de uma sociedade para não estar à margem dela mas essa situação global ela fez com que aquelas máscaras que não seriam tão boas fossem mostradas isso é um eu posso entender que isso é um processo evolutivo até que de certa forma doloroso para alguns para se auto aceitar ser o que é e tentar modificar caso acho que precise modificar é correto isso pai? é fingir de bom não sendo não é filho? sim sim vocês ficaram mais distantes dos terreiros principalmente esses médicos que estavam começando agora foram muito testados porque eles não podiam trabalhar eles tinham que estudar dentro de suas casas fazer sua prática na sua reforma interior de cada um e na intimidade entender o que que é o guia de cada um qual que é a obrigação é perder a arrogância na solidão ah eu queria hoje é receber meu caboclo não meu filho você não vai receber seu caboclo que não vai trabalhar verdade aqueles que fizeram de mim quiseram trabalhar em casa os que estão avançados muito bem mas aqueles que não estavam avançados começam a chamar o que? Guiúba quietinho silenciosamente tem que ter certeza meu filho as vezes vocês falam aqui na caixinha uma coisa que parece tão clara e não é clara para as pessoas as vezes falam mil vezes que o caos de Exu só Exu entende o trabalho de Exu é feito no descarrego e na rua tem gente que fica com dó do Exu num pedaço de gesso fica com dó do Exu de tomar freagem lá fora bota para dentro já teve relato de gente que colocou um monte de imagem de Exu e a casa virou uma fronqueira e a pessoa ficou doida assim é também com o excesso de santo dentro de casa você pode ter um oratório no cantinho mas tem gente que faz da casa uma igreja e aí só pensa nisso só faz isso só pensa nisso cada canto é uma igreja o mesmo tem ele tem um canto para o cigano tem um canto para os orientes tem um canto para o Buda e a parte da macumba mesmo está lá embaixo e a outra parte está lá na terreira que é outra casa em outro lugar mas é saber abrir a energia de cada um desses cantos não era certo por isso fechadinho e longe dos olhos dos curiosos sim verdade saber trabalhar do jeito certo da forma correta e é interessante porque mesmo o senhor já veio aqui já explicou isso de várias formas e eu estou aqui no trabalho também já foi falado algumas vezes sobre a forma certa de cultuar e a questão do equilíbrio a gente está aqui na matéria a gente precisa ter o equilíbrio entre o material e o espiritual saindo desse equilíbrio digamos assim que o caminho parece que é um é desviado um pouco do caminho você quer ter a arte da tua casa tem uma jurema para tudo precisa de jurema você me entendeu? não pai eu não entendi o senhor tem a jurema e para tudo precisa de jurema é isso que o senhor quis dizer quando você abre a cortina você não fala estou abrindo minha jurema ah sim é a mesma coisa o altar deve ficar reservado na hora que você abre é na hora que a divindade vem no seu encontro sim sim é nesse momento a hora da jurema seja lá a religião que for é o santo do santo é o altar divino é a arca da aliança sua com a divindade seja ela qual for nem que seja o caboclin mais simples mas ele tem a jurema quando você abre você resplandece porque você pode colocar lá e deixar lá mas para ele atuar você tem que ativar essa energia através da abertura energética da jurema hum eu vou tentar colocar isso na seguinte forma pai é independente de qual seja a sua fé independente de qual seja seu oratório seu altar dentro de casa o pai Joaquim quer dizer ele vai me corrigir se eu estiver errado a hora que você vai tirar o seu momento de comunhão de oração de aproximação da sua família espiritual correto pai? é é a hora da intimidade com a religiosidade sim durante o seu dia você tem a sua vivência da melhor forma possível e tem o seu momento isso é o equilíbrio está unindo a matéria e a tua espiritualidade durante a tua caminhada aqui diária não seria correto eu viver somente na matéria como não seria correto tentar viver somente na espiritualidade você sabe tem uma coisa muito bonita que foi está sendo deixada com o tempo o bença pai bença mãe sim você pede bença para o seu pai para a sua mãe? para a minha mãe eu peço meu pai não está presente já há muito tempo mas para a minha mãe eu peço aí você fala assim quando você chega na casa dos velhos do vô da vó você beija a mão do vô e fala bença sabe que a primeira coisa que o vô fala o vô das antigas Deus te abençoe Deus te abençoe aí o neto vai lá no cantinho do oratório e beija a santa isso é uma tradição de quem é católico e simples e do marco mas todo mundo quando chega na casa de alguém certo cumprimentar as pessoas mas cumprimentar o campo energético que a pessoa tem seja lá o que for se a pessoa mexe com bruxaria está boa né filho você cumprimenta o cantinho dela e se não for você pede licença antes de entrar pedir a licença e cumprimentar o campo energético isso é respeitoso sim toda porta é guardada uns tira sapato antigamente o povo não tirava sapato mas passava a bota para tirar é bosta mesmo bosta de cavalo barro raspava o pé assim para deixar lá fora aí entrava na casa dos outros para deixar pelo menos raspado era um respeito sim mas pelo menos tira o barro antes de entrar na casa já outros povos tiram o sapato para entrar na casa mas o respeito com a casa você quando entra por um batente até o Jexu respeita os batentes sim com certeza pai um dos processos que digamos assim seria bom para auxiliar uma pessoa a entender que ela está agindo errado seria uma autoavaliação só que o problema pai pelo que eu vejo é que muitas das vezes essa autoavaliação não começa por si só precisa de alguém para chegar e dar um puxão de orelha a gente tem que cutucar porque tem gente que está errado mas acho que está certo é uma coisa chamada má criação como é pai? às vezes é uma coisa chamada má criação é que não foi bem criado aí está sendo é uma coisa que não está seguindo as regras a pessoa tem que enxergar e aprender a ir para dentro eu vejo que hoje isso é uma das grandes dificuldades por exemplo tem um senhor aqui que tantas vezes já veio trazendo conhecimento explicando o que é certo e o que é errado e muitas das vezes nós cometemos o mesmo erro várias vezes e muitas das vezes não é somente uma questão de esquecimento mas uma questão de um erro consciente por não querer dar o braço a torcer é enxerga só o que ela quer enxergar e sofre só o que ela quer sofrer eu posso dar um exemplo por favor pai eu sei o filho eu não estou no tempo do do onça eu não estou no tempo dos cavalos eu fui do tempo dos cavalos mas não mas vê o que está acontecendo aqui vocês tiveram uma tragédia esses dias não teve morreu a moça e morreu um monte de gente não foi foi porque que o povo não rende respeito aos outros e só para a moça porque foi só a moça aquela referência para você você dói mas ninguém tem coragem de rezar amava Maria pelos moços que fez tudo para salvar os outros verdade na sua última hora o desejo de viver mas era só a moça então assim a moça está bem graças a Deus eles estão bem graças a Deus eu vou lhe falar por quê porque existe a misericórdia divina que independente de para quem você vai rezar o resgate já foi feito graças a Deus não teve o sofrimento que vocês esperam porque nada é por acaso nada é por acaso agora uma coisa que não deve ser feita é ficar dias e dias e dias e dias lembrando disso foi feito foi feita a passagem deseja a luz assim como teve muitas as pessoas só enxergam o desencarno que acontece na sua família não é meu filho e nessa doença que passou não enxerga no vizinho enxerga a sua é só o umbigo é sempre o umbigo e o que você conhece eu faço uma oração pela terra toda que a terra toda está sofrendo de muitas coisas isso digamos assim é algo que é algo realmente que eu tenho uma preocupação que eu não costumo falar muito pai porque como como que pode se tocar a mente pode se tocar o coração de uma pessoa que não está aberta para isso e eu entendo que tudo acontece no tempo certo sabe pai e cabe a nós que trabalhamos com a espiritualidade tentar trazer um pouco de entendimento pelo menos um ponto de vista diferente para quem não aceita uma determinada palavra em um dado momento pode aceitar um pouco mais para frente é o processo individual de evolução de cada um mas isso se torna tão difícil preocupante quando você vê a pessoa parece que está correndo para chegar no fundo do poço meu pai quando aconteceu o seu desencarno que eu espero que não aconteça logo e do meu cavalo também que eu espero que não aconteça logo porque a morte é só Deus que sabe a hora certa não é para ninguém ficar chorando em desespero sofrendo porque a obra de vocês já foi plantada para lembrar com alegria de tudo que vocês fizeram nessa terra e assim é com todo mundo o povo sofre às vezes o pai de família deixou uma obra tão bonita na casa os filhos deu educação deu sustento deu tudo aí quando ele desencarna o povo fica sofrendo sofrendo não sofrendo ele fez a função dele e mais para frente pela permissão de Deus ele adivinha inclusive a ser um mentor da família então para de sofrer você tem que crer na evolução de cada um é verdade isso é uma questão de compreensão também de cada um porque esse sofrimento ele é difícil não sofrer com alguém amado que parte né pai mas entender que é fácil de beijar santo porque se você beijasse santo você confiava assim sempre exemplo da santa podia ser um santo podia ser um pouco podia ser o que for de religião mas se você é farta de fé quando você tem fé você não você não se perde no seu egoísmo entendi entendi é um um processo que também acredito que seja falta de fé mas sempre no primeiro momento é difícil pai aí a questão do tempo é todo mundo que perde na primeira hora sofre um pouco vocês tem que como fala ventania se reorientar olhando por oriente o povo do oriente quando perde alguém eles ele fica feliz porque a pessoa entrou no paraíso é verdade é o começo de uma nova vida é muito das vezes a questão aqui de quem fica é a saudade a dor da saudade é até mesmo um processo que pode ser um pouco digamos assim egoísta por falta de compreensão ou até mesmo compreendendo mas o tempo ajuda o tempo ajuda na questão da aceitação e da superação mas a todos aqueles que tiveram a sua perda eu sei que a dor da saudade é uma coisa que corrói vamos trocar a palavra dor da saudade pela esperança de um novo encontro melhor pai um novo amanhã e que a vida vai continuar que a roda vai virar e que tudo vai acontecer no tempo de Deus sim e pensando de uma forma muito simples sabe que isso acalenta o coração porque eu estou aqui conversando com o senhor agora um espírito trabalhador da luz e tão logo eu desencarno eu vou poder reencontrar com meus meus entes queridos caso eles estejam ainda no processo de não terem reencarnado né nenhuma foia se move ou cai da planta se não for da vontade de Deus então tudo vai acontecer conforme o merecimento e o que está escrito tá certo é é engraçado porque temos tantos estudos tantas digamos assim fontes de comprobatórias dessa questão e mesmo assim ainda sentimos tanto eu acho que é natural da nossa realidade nós termos um uma questão de mesmo entendendo logicamente entender emocionalmente se torna um pouco mais difícil conversar com o umbigo é muito difícil meu filho tem gente que não enxerga o umbigo não enxerga porque o umbigo está escondido mas conversar com o umbigo é muito difícil é enxergar a coisa para os outros mas não querer enxergar para si geralmente acho que é a falta de conversa com o umbigo que gerou uma sociedade como nós estamos agora é vamos pedir para que o povo converse mais com os umbigos não é meu filho você parece conversa de doido mas se você souber interpretar as palavras do preto velho você vai ver eu estou falando com a razão digamos de uma forma bem simples que nada está tão bom que não possa melhorar e eu sempre posso me melhorar em alguma coisa é eu acho que eu deixei o recado que eu queria deixar ô pai curtinho a sua presença hoje mas muito obrigado eu quero deixar uma mensagem de esperança para vocês eu não falei que uma hora ia começar a melhorar eu não queria falar desse assunto mais da doença eu continuo agindo de forma com respeito e cuidado até ter o controle completo de tudo isso de minha parte quero te dizer que essas festanças que vocês fazem juntar a gente de tudo que é lugar porque a doença ainda está andando aí eu entendo eu acho que vocês tem que controlar e não não exagerar eu entendo eu entendo bem o que o senhor quer dizer pai Joaquim eu estou preocupado sim com as festas de final de ano e com o futuro carnaval também mas tomara Deus que tenhamos a percepção de fazer o que é correto até essa época chegar é o cavalo e os dele o grupo dele vai fazer retiro eles vão estar retirados em espiritualidade não nesses dias é melhor é melhor é melhor realmente é melhor pai Joaquim é a coisa certa a se fazer e além do mais não se expor né meu filho eu deixo acontecer a minha paz falei pouco mas falei muito se eu sei espiar porque vai ter muita gente que vai escutar não vai gostar mas sabe que é pra ela ou pra ele que caiu a carapuça verdade pai verdade não é meu filho axé meu pai que o senhor possa voltar sempre mais e mais vezes pra trazer essa luz pra nós fica na paz de Deus deixa lá das sete linhas de vida divina que está perto do pai e que seja abençoado todos os meus filhos que estão ausentes que estão presentes que estão escutando agora o que vai escutar depois a paz que eu cruzo na direita na esquerda em cima e embaixo pra que suas vidas sejam abençoadas graças a Deus axé e aí e aí Legenda Adriana Zanotto